esse encontro, tá? Então, já vou fazer, conforme os outros deputados e deputadas forem entrando, a gente segue com o debate. Pode ser assim? O que você acha, Valdeque? Sem problemas, sem problemas. Só para a gente não atrasar tanto. Gente, outra coisa, está sendo transmitido pela TV Alerj, então vale a pena falar com a assessoria de vocês. Acho que também importante. Às 10 horas do dia 9 de abril de 2021, na condição de presidenta da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza do Estado do Rio de Janeiro, contando com as presenças da senhora deputada, enfermeira Rejane e do senhor deputado, Valdeque Carneiro, dou por abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária com o objetivo de discutir e aprovar o plano de trabalho e cronograma. Bom, acabo também de saber que a deputada Marta Rocha também está presente. Bom dia, deputada. Então, dou por abertos os trabalhos discutir e aprovar o plano de trabalho e cronograma. Quero informar vocês que esse plano de trabalho que já foi entregue à assessoria de cada um de vocês pode sofrer algumas mudanças de acordo com as sugestões apresentadas, em especial atualização dos dados de miséria e pobreza no Estado do Rio de Janeiro e, para além disso, um debate que é fundamental, que é com relação à segurança alimentar. Então, o plano de trabalho pode sofrer, sim, algumas alterações, nada no sentido de mudança de conteúdo, mas de inclusão de determinados temas que possam estar aí com a defasagem de dados para atualizá-los. Bom, a deputada Marta Rocha está me avisando aqui que está com um problema na internet, que ela está caindo e voltando, mas que ela já aprova conosco o plano de trabalho apresentado. E eu gostaria de dizer que o plano de trabalho também pode estar muito ligado às oitivas e é por isso que ele vai sendo modificado a cada oitiva, a cada novo elemento que nós tivermos condições de analisar nas audiências públicas e oitivas que a Comissão Especial vai realizar. Então, a gente vai ter outras comissões envolvidas, a gente vai ter outras instituições, entidades da sociedade civil, algumas empresas, bem como a solicitação que haverá no decorrer dessas oitivas de documentos pertinentes ao assunto. Então, eu vou pontuar algumas oitivas para que vocês possam aprovar ou desaprovar ou sugerir outros encontros. Então, oitiva com secretarias municipais de assistência social e a secretaria estadual de assistência social e direitos humanos. Dois, realizar oitiva com as secretarias municipais de saúde e a secretaria estadual de saúde. Ponto três, realizar oitiva com as secretarias municipais de meio ambiente e com a secretaria estadual de meio ambiente responsáveis pelo saneamento básico. Realizar oitiva com outras secretarias municipais ou estaduais que nós consideremos pertinentes. Realizar articulação e consultas públicas aos núcleos de pesquisa das universidades atuantes na cidade e regiões mapeadas por essa comissão especial. Realizar diligências e visitas territoriais em municípios estratégicos que apresentem altos índices de desigualdade, pobreza, miséria em contraponto a bons índices de desenvolvimento econômico e arrecadação. É claro que esse ponto aqui vai ser sempre considerado em qual bandeira o município vai estar, porque a gente está em plena pandemia. O trabalho desta comissão especial é enfrentar os impactos da pandemia, mas tomaremos todos os cuidados necessários nesse momento de crise sanitária. Bom, o sétimo item, realizar diligências e visitas territoriais e municípios estratégicos que apresentem baixo índice de desenvolvimento humano com cuidado, obviamente, com a pandemia. Realizar oitiva das organizações comunitárias e sociais que estejam na ponta do enfrentamento à miséria e à extrema pobreza. Então, nesse sentido, gostaria de deixar com vocês a aprovação desse plano. A aprovação das audiências públicas, externas e visitas técnicas que se fizerem necessárias vão ser colocadas ao longo, caso vocês apresentem. Então, gostaria de saber como vota a deputada enfermeira Regiane. Deputada enfermeira Regiane, parece que tem algum problema aqui, estou vendo que a imagem dela está congelada. gostaria de saber como vota o deputado Valdeque Carneiro. E assim que a deputada Regiane reestabelecer a sua conexão, ela vota também. Como vota Valdeque Carneiro? Deputada Renata Souza, demais parlamentares aqui presentes, demais participantes da reunião, assessores e assessoras, saúdo aqui a nossa assessoria da figura da Clácia Vieira e da Jaraína, da Bernat, enfim, todos participantes da reunião. Primeiro, eu quero cumprimentar a presidência da comissão e a assessoria por essa primeira versão do plano de trabalho, porque não tem apenas um rol de atividades planejadas que a gente vai desenvolver, mas tem também elementos de contextualização importantes do ponto de vista legal, do ponto de vista até conceitual sobre o problema da fome e da miséria e também dados relevantes sobre essa situação no estado do Rio de Janeiro, indicadores, taxas que revelam, digamos, a dramaticidade dessa situação no estado do Rio de Janeiro. Portanto, quero cumprimentar em primeiro lugar por esse plano, pelo conjunto da sua elaboração. Sobre o plano em si, sobre as atividades, é claro que eu aprovo, mas eu queria fazer algumas sugestões. Eu, por exemplo, gostaria de propor que entre os coletivos da sociedade civil com os quais a comissão vai interlocutar, a gente não deixe de considerar esse dispositivo criado aqui na LERJ, que é o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras. Aliás, a deputada Renata participa ativamente, a deputada Infermina Rejane também, enfim. Então, assim, a deputada Marta Rocha foi conosco, coautora da resolução que criou esse fórum. Então, sugeri que o plano mencione que entre os coletivos da sociedade civil com os quais nós vamos fazer interlocução, a gente inclua também esse fórum de diálogo com as Mulheres Negras da LERJ. E, além disso, em relação às secretarias, Renata, eu queria também sugerir, eu acho muito importante que a gente também faça interlocução com as secretarias municipais e com a Secretaria Estadual que atuam no campo do desenvolvimento econômico na geração de trabalho e renda. Isso me parece muito importante, porque uma coisa é atuado de modo emergencial para aplacar a miséria e a fome. Uma outra coisa é ter políticas que promovam, possam gerar trabalho, renda, possibilidades, e, nesse sentido, há enfrentamento mais estruturante da fome e da miséria. Por isso que eu queria sugerir também que a gente incluísse entre o rol de secretarias listadas, e eu concordo com todas que foram mencionadas aqui, que a gente também lembrasse das secretarias municipais e da estadual que tratam dessa área de trabalho e renda, desenvolvimento econômico, parece também uma interlocução importante para a nossa comissão. E, por último, mencionar, isso é uma coisa pontual, mas eu quero registrar. Assim, uma primeira versão do plano aparece o meu nome como membro titular, e, na verdade, eu não sou membro titular, é a Zeidã, mas, na segunda versão, meu nome nem aparece, eu faço muita questão de que apareça, porque eu sou membro suplente, mas quero ser atuante, então, queria que constasse também, tenho muito entusiasmo de participar dessa comissão, então, fazer esse registro aqui e aprovo o plano, é claro, com essas sugestões. muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, excelente as suas sugestões, vão ser todas acatadas, e, por relação ao nome, sem dúvida nenhuma, vai estar, vai constar, Valdeck, um deputado atuante desde primeira mão, quando falei sobre esta comissão especial. Gostaria de solicitar a deputada enfermeira Regiane que pudesse dar o seu voto e apresentar aqui que a deputada Zeidã acaba de entrar à nossa sala aqui de reunião, bom dia, Zeidã, deputada enfermeira Regiane, por favor, qual é o seu voto? Deputada, eu... está dando um eco estranho, não é? Não, é porque eu estou, estava tentando entrar pelo celular, mas não estavam me aceitando, aí me aceitaram agora, porque o meu computador também está caindo muito, a rede aqui de casa, o Wi-Fi, no computador, no celular é melhor, não é? Então, eu estava pedindo para me acessarem aqui, não sei nem se eu estou, aí, eu estou com a vacenha é, estava sem a sua imagem, agora apareceu. Isso, porque eu estava nos dois ali, é assim que eu, às vezes, participo do plenário, porque é muito ruim aqui, aqui não é fibra ótica, Vila da Penha, então, às vezes, precisa aí estar se virando, né? Mas, primeiro, gente, bom dia, bom dia, Zeidã, Valdeque, todos os assessores presentes, não sei se a Marta também está, Renata, primeiro, eu queria também saudar, Renata, essa proposta, dessa comissão especial, porque é tão importante, né? Eu, a minha área de trabalho é um pouco diferente, né? Porque eu trabalho muito com a questão do trabalho em si, do movimento sindical, dos trabalhadores na rede de saúde, e esse trabalho junto às comunidades, junto às favelas, junto às pessoas que precisam mais dessa nossa assistência, né? Eu faço pouco, mas eu entendo essa necessidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Onde as pessoas estão morrendo de fome, pô, de fome, as pessoas não têm o que comer, né? As pessoas estão passando muita dificuldade, e a gente não precisa nem estar trabalhando essa área para se deparar com ela, porque são parentes nossos que moram em favela, são pessoas conhecidas que moram e que chegam a nós vários aspectos, né? aspecto da fome que agora está batendo na porta, mas o aspecto da violência, o aspecto da falta de estrutura, da falta de um olhar do poder público para essa área. Então, eu queria parabenizar, primeiro, a indicação, né? E o meu nome também ser aceito para estar aqui. Segundo, o plano de trabalho. eu achei, assim, o plano de trabalho muito bacana, muito importante, a questão da conversa com o poder público através das secretarias, e Valdeque está aqui acrescentando mais secretarias, eu acho até que, como você falou no começo, conforme a comissão for atuando, a gente vai até perceber mais necessidades, né? inclusive a própria Zeidã, que já tem todo um trabalho realizado nessa área. Então, a questão dos núcleos de pesquisa com as universidades, e aí que você ampliou, né? São as universidades públicas, é muito bacana isso, as visitas com as ONGs que trabalham, enfim, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que tanto o Valdeque quanto a Zeidã tem, assim, tem uma contribuição a dar muito grande, até porque foi um plano de governo, um plano do governo PT, né, Zeidã, esse projeto de combate à fome no país. então a gente também tem muita coisa que a gente pode fazer, buscar, né, buscar nesses espaços, buscar a experiência dessas pessoas, para que a gente consiga entrar nessa comissão e sair com propostas concretas, sair com trabalho efetivo, né, e fazer aí o que o governo que deveria estar fazendo pelo povo não faz, né? Então, assim, eu estou muito feliz, né, achei muito, muito bacana essa sua proposta de trabalho, e, assim, estou de corpo e alma, né, nesse trabalho que é muito importante e quero parabenizar os meus amigos e camaradas e deputados que estão aqui, que com certeza vai fazer dessa comissão uma comissão profícua, né, com um trabalho concreto, com um produto concreto, para apresentar para a sociedade. Parabéns. Muito obrigada, deputada enfermeira Rejane, nossa vice-presidenta nesta comissão, me parece que a deputada Marta Rocha conseguiu restabelecer a conexão dela e já está presente conosco na sala, e o deputado Flávio Serafini também já adentrou a sala, Flávio Serafini, que é o relator desta comissão. e eu gostaria já de solicitar a deputada Zeidã que proferisse o seu voto com relação ao plano de trabalho apresentado. bom dia, bom dia, minha presidente, Renata Souza, bom dia a todos os deputados, o plano está muito bom, parabéns aí à equipe, à deputada Renata, o plano acho que atinge as metas, propõe, está bem completo, propõe a escuta das secretarias municipais, nossos municípios e tem uma abrangência bem ampla, então meu voto é favorável, com certeza, e eu tenho só algumas ressalvas, eu gostaria, que aí os seus deputados concordarem, que a gente acrescentasse visitas também a alguns municípios com IDH positivo, por quê? Porque a gente tem experiência, não só, tem um deputado Valdeck, que também, como disse a deputada Renata, a deputada Rejane pode contribuir bastante, a gente tem município de Niterói, município de Maricá, alguns municípios que realizam já ações de políticas públicas de atendimento exatamente para essa população de extrema pobreza, eu acho que valeria a pena essa comissão ter contato e ouvir também o trabalho que é executado hoje nesses dois municípios e se tiver proposta de alguns outros a gente avaliar alguns municípios que vale a pena a gente conhecer para que a gente possa estar contribuindo para que a gente elabore propostas exatamente para os municípios que têm maior dificuldade. A outra também tem a ver com o meu companheiro de partido, meu companheiro deputado Valdeck, que é a questão da economia solidária, ele já leva essa pauta aqui na nossa instituição, na Assembleia Legislativa e eu tenho muito contato e me interesso muito, eu e a deputada Mônica, que também pode contribuir com a comissão de trabalho em relação a Maricá. Então, nós lá executamos ações também de políticas públicas nessa pauta que são fundamentais para a contribuição e eu já tinha havido falado, já tinha falado sobre isso na nossa primeira reunião para que a gente possa estar levando isso para o Estado e aqui para a capital para o Rio de Janeiro, não só a questão da parceria da relação da moeda social com o banco, lá em Maricá fazemos com o Banco Palmas, mas existem outros bancos comunitários e a elaboração e o fomento da economia solidária para gerar renda, para a gente ajudar a formar aí não só a juventude, mas mulheres nessa linha da geração de renda. Então, parabéns, meu voto a si, voto favorável a esse projeto com essas contribuições. Perfeito, muito obrigada, deputada Zeidã, sem dúvida nenhuma, a inclusão desses municípios com IDH alto também é fundamental, até porque a gente precisa pegar as boas experiências para que a gente possa retratar as outras cidades em termos de experiências de sucesso, não só a moeda social, como a gente tem ali o vermelhinho, o ônibus, que dá a possibilidade das pessoas circularem, mesmo que elas não tenham dinheiro, enfim, é uma gestão importante que, por óbvio, vamos nos mirar. Gostaria de saber se a deputada Marta Rocha conseguiu organizar aqui a sua conexão para já chamá-la a dar o seu voto com relação ao plano de trabalho. Deputada Renata, agora há pouco a Marta Rocha me mandou um WhatsApp dizendo que ainda estava enfrentando dificuldade de conexão, não sei se já conseguiu resolver, mas ela estava preocupada em reforçar essa informação de que ela está conectada com a comissão, mas não está conseguindo entrar. Perfeito. Então, obrigada, deputado Valdeck, pelo informe. Convido agora o deputado Flávio Serafini a proferir o seu voto com relação ao plano de trabalho apresentado. deputado Flávio Serafini. Oi, Renata, desculpa, minha conexão está cortando aqui. Está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo e só para dizer que acabou de chegar uma mensagem aqui que o áudio da deputada Marta Rocha não está saindo. Estamos ouvindo assim, deputado Flávio Serafini. E o Flávio está sem a imagem. Bom, agora sem a imagem, sem som. A imagem aqui para ver se melhora a conexão. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Flávio. Só para te informar, essa primeira reunião da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza está sendo veiculada pela TV Alerje. Então, se você conseguir ligar a câmera, é melhor. Bom, vou tentar, mas estou com uma conexão aqui meio ruim. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Bom, eu estou acompanhando aqui a reunião já há algum tempo. Peguei a votação de todos os membros e quero também parabenizar o plano de trabalho, a proposta apresentada, concordar nos adentos apresentados pelo Valdeck, pela Rejane, pela Zeidã. Acho que a gente vive um tema fundamental. A gente, no Brasil, já há algum tempo, tem uma compreensão de que não dá para a gente pensar as condições de saúde sem pensar as condições sociais e ambientais que a população vive. são as chamadas determinações sociais e ambientais em saúde. E, num momento de pandemia como esse que a gente está vivendo, em que a nossa crise social ou a nossa crise econômica se agravam, a gente ter essa abordagem da questão da pobreza, dessa perspectiva social, é fundamental para que a gente pense as ações estruturantes que vão nos permitir superar esse quadro de grave crise que a gente tem enfrentado com essa pandemia. Então, acho que o plano de trabalho nos ajuda a caminhar nesse sentido e estou feliz que a gente possa estar fazendo esse trabalho conjunto aqui nessa comissão. Então, meu voto é favorável. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Sem a gente perder a dimensão do nosso trabalho para a superação da miséria e combate à pobreza, o acesso à internet também é um tema importante. Afinal de contas, a gente tem vários deputados que teve dificuldade de acessar a internet. Você imagine para a população mais vulnerável, mais pobre do nosso Estado, o quanto que a falta de uma conexão, de uma internet que possa dar conta aí, por exemplo, dos trabalhos remotos também é uma realidade. Então, eu acho que não podemos perder isso, perder essa dimensão tão fundamental do que representa a democratização, a comunicação, a democratização digital também precisa permear o trabalho desta comissão. Para além disso, então, como a deputada Marta Rocha mandou o voto favorável ao plano de trabalho, também entro agora numa segunda dimensão que é a aprovação das audiências públicas, externas e visitas técnicas que se fizerem necessários ao longo desta comissão. a comissão irá visitar pelo menos uma cidade de cada região até o fim dos trabalhos, assim que as condições sanitárias permitirem. Então, região metropolitana, Baixada, leste da Bahia Guanabara, de Guanabara, região dos lagos, região norte-noroeste, região serrana, sul-fluminense e médio-paraíba. A comissão promoverá audiências públicas, alguns temas possíveis sem prejuízos de outras que se mostrem necessárias ao longo do nosso trabalho. Então, as expressões da pobreza. Então, vou pontuar aqui as audiências públicas que nós já estamos apresentando para aprovação. As expressões da pobreza e da miséria no estado do Rio de Janeiro, primeira audiência. Segunda, condição de vida das mulheres e expressão da miséria e da pobreza, da extrema pobreza. Temos aqui a nossa presidenta da Comissão das Mulheres, que é a deputada enfermeira Rejane, com quem eu compactuo a vice-presidência também nesta comissão. Bom, negritude e expressões da miséria e da extrema pobreza. Saúde e expressão da miséria e da extrema pobreza, a deputada Marta Rocha, que é presidenta da Comissão de Saúde, também está conosco aqui nesta comissão especial. favela e enfrentamento às expressões da miséria e da pobreza. Planejamento, urbanismo e moradia como expressão da miséria e extrema pobreza. Assistência social e expressão da miséria e da pobreza. Renda básica como estratégia de enfrentamento às expressões da miséria e da pobreza. Emprego, desemprego como expressões também da miséria e da pobreza. Desigualdade e as expressões da miséria e da pobreza. As ações de movimentos sociais no enfrentamento à miséria e à extrema pobreza. Fome e as expressões da miséria e da pobreza. O trabalho informal e as expressões da miséria e da extrema pobreza. Expressões da miséria e extrema pobreza e as taxas de mortes no estado do Rio de Janeiro. Essas são as audiências previstas e também as visitas em locos previstos nesses territórios. Então, eu gostaria de saber como vota a deputada enfermeira Rejane para a aprovação dessas audiências públicas e também visitas técnicas. Bem, deputada Renata, a gente aqui só tem a parabenizar as temáticas, aprovar o que foi apresentado e nos colocar à disposição pela comissão de mulheres para fazer algumas temáticas em conjunto. Eu acho que a gente pode avançar mais com uma comissão também permanente participando e fortalecendo as audiências. o meu voto é favorável. Obrigada. Como vota o deputado Flávio Serafini? Voto favorável. Como vota o deputado Valdeque Carneiro? Deputada Renata Souza, eu voto favoravelmente e queria também deixar assinalado que a gente poderia em algum momento, Zedan, Flávio, Rejane, pensar também numa audiência em que a gente tratasse da questão da extrema pobreza com um corte de gênero e com um corte racial. Acho que é muito importante a gente, viu, Zedan, gente, Rejane, a gente lembrar que essa pobreza, essa miséria pesam muito nos ombros das mulheres pobres, negras, no sustento de suas famílias, às vezes, por conta própria. Então, que a gente pudesse pensar em algum momento também e ter uma audiência em que esse corte de gênero e de raça pudesse ficar evidenciado, mas assim, eu aprovo as audiências, acho que as propostas são muito boas. Perfeito, deputado Valdeck, está apontada aqui audiência sobre negritude, expressões da miséria e mulheres também, como a gente ressaltou aqui a importância da realização em conjunto com outras comissões que já são permanentes nessa casa. Muito obrigada pelo voto. Como vota, deputada Zedan? Eu voto favorável, deputada, concordo também com essa proposta do Valdeck e eu vou propor, vai acabar acontecendo que seriam algumas audiências que nós vamos aprovar na comissão de trabalho com a deputada Mônica e na comissão de habitação que é a minha comissão. Então, nós teremos também essas duas pautas que vão envolver a nossa comissão aqui e poderemos fazer algumas audiências em conjunto. e aí a gente aprova durante o percurso. Meu voto é assim. Perfeito, deputada Zedan, fundamental, e a gente também poder dialogar com a comissão de saneamento básico, que é central na expressão da miséria e da pobreza também. Então, eu quero aqui decretar o voto unânime também no plano apresentado e também nas audiências e visitações que faremos no decorrer dessa comissão especial. Gostaria de saber se algum dos membros da nossa comissão especial gostaria de falar mais algumas últimas palavras antes de encerrarmos o nosso encontro. Eu gostaria sim, deputada Renata. Pois não, Valdek. Obrigado. Serei muito breve apenas para fazer um registro da nossa comissão, tenho certeza, em memória da professora Andréa Falsino da Silva, de Souza Silva, que faleceu por Covid-19 no transcurso do seu trabalho na escola, no colégio do governador Roberto Silveira em São João de Miriti. Eu conheci a Andréa, uma mulher jovem de 46 anos que faleceu no último sábado, diagnóstico é Covid. o caso da Andréa, em relação a cuja família a gente manifesta toda a nossa solidariedade, mas revela, mais uma vez, o absurdo que é manter escolas abertas em territórios de bandeira roxa, de bandeira vermelha, sem imunizar professores. Portanto, a morte da Andréa é mais uma evidência da insanidade que é manter escolas abertas nessas condições. Então, um registro de memória à professora Andréa, professora de espanhol, professora de português, que nós perdemos no último sábado. Excelente homenagem à professora Andréa. Deixo aqui a minha solidariedade à família de Andréa também, porque sabemos o quanto que esse debate das escolas é um debate que todos nós aqui estamos imbricados, fizemos uma tentativa conjunta para que a gente pudesse suspender as aulas em cidades com a bandeira roxa, que é o pior momento da pandemia. Então, fizemos uma ação conjunta. Ontem, aprovamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei de minha autoria, que buscava ali, na verdade, um PDL, que buscava custear a merenda dos nossos jovens, das nossas crianças, nesse momento de pandemia, a partir do Fundo de Combate à Pobreza do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, o PDL foi considerado inconstitucional, então, virou uma indicação legislativa, que já foi publicada no Diário Oficial de hoje, e nós, ainda assim, apresentamos um projeto semelhante para que a gente possa colocar com uma regularidade mais expressa a oportunidade de custeio a partir do Fundo de Combate à Pobreza da merenda das nossas crianças nos 92 municípios do nosso Estado. Bom, quem gostaria mais de fazer alguma declaração? Deputada, eu só vou pedir licença, porque eu já tenho, eu vou sair, porque eu estou num outro fórum de 5G, um debate importante também. Então, pedir licença. Muito obrigada, deputada, enfermeira, Regiane, já estou encerrando. Gostaria? Eu só iria parabenizá-la mesmo por esse projeto de lei que foi apresentado ontem, achei muito interessante, importante, porque as crianças, muitas, a gente sabe que vão para as escolas públicas por conta da alimentação, não são poucas. E seu projeto de lei eu achei, assim, muito bom, parabéns. Eu ia parabenizá-la ontem, deputada Renata. E a questão que o Valdeck coloca, eu quero também mencionar aqui, eu estou, assim, estarrecida, eu acho que essa luta é uma luta nossa, quer dizer, está aprovada a apertura das escolas, aula presencial, e é um absurdo a gente ter essas bandeiras, o risco dessa variante em que essas crianças levam para casa o vírus. Então, é uma luta nossa, a gente tem que continuar brigando para que essas escolas mantenham as aulas remotas. muito obrigada, deputada Zeidão, sem dúvida nenhuma, é um trabalho árduo que todos nós temos que fazer diante do elevado número de pessoas, e aqui quero deixar também a minha solidariedade às 4.200 famílias que perderam seus entes queridos no dia de ontem, com 24 horas, a gente está chegando a um número de 4 mil mortos. isso é absurdo, já batemos aí 345 mil pessoas mortas no Brasil, em breve a gente, nós já temos as marcas de recordes mundiais, são hoje, o Brasil representa, o Brasil que tem 2%, 2,5% da população mundial, representa com essas 4 mil mortes, 27% das mortes do planeta. Isso é muito sério, a gente não pode achar que é uma gripezinha, não pode achar que não está acontecendo nada. A gente sabe que muitas pessoas não conseguem, não podem fazer o isolamento necessário, a gente falou ontem da água, o quanto que é fundamental as pessoas terem acesso a água, a água boa, a água potável, e a gente está numa crise da cidade, em uma tentativa de privatização da cidade, que estamos fazendo o debate necessário dentro da Assembleia Legislativa, mas são fatores, deputados e deputadas, que me deixam muito preocupada porque sabemos que a população mais vulnerável é a que mais vai sofrer e já está sofrendo com o processo de fome, sem água, sem moradia digna. Então, quero deixar aqui as minhas condolências e solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos. Então, nada mais havendo a tratar nesta presente reunião, gostaria de agradecer a presença dos deputados Valdeck, Zedan, Rejane, Flávio Serafini, deputada Marta Rocha e encerrar a presente sessão agradecendo também a TV Alerte. Obrigado. Zedan, vou te ligar, tá? Um minutinho, preciso falar com você, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.